Amigos e amigas que esperaram tanto tempo... Continua... Vamos a continuação de Outlast, que é o episódio 12, ou 11, ou 13... Não me lembro muito bem, né? Não lembro onde tinha parado, por isso mesmo... Vou continuar de onde parei... Obrigado... Agora lembrei onde tinha parado... Com este desgraçado do peruzinho... Batendo aquele peruzinho ali, então eu acho que eu tinha que... Vamos devagar, né? É verdade? Vamos devagar, desculpa, moço... Só um minuto... Só um minutinho, beleza? Dá licença... Muito obrigado, adeus... Maldito desgraçado... Não gostava de você nem um pouquinho, seu orelhudo maldito... Com licença... Obrigado... Está muito quente aqui em minha cidade... Por isso mesmo estou falando um pouco alto... Um minuto... Um minuto ali... Dá para passar aqui? Provavelmente não... O cara não trancou... Ele só bateu a porta... Ele está trancada... Muito obrigado... Muito obrigado por estar trancada a porta... O seu elevador precisa de uma chave... Uma chave... Provavelmente... Mas está tudo fechado... O que devo proceder agora para fazer esta porta? Abrir... Não sei por onde eu vou... Está tudo fechado... Tem mais uma porta aqui... Muito obrigado... Era para estar fechada a porta da cozinha... Mas a porta está aberta... Uma latinha de Coca-Cola... Propaganda... Mensagem subliminar aqui no vídeo... Eu não queria entrar aqui dentro... Por favor, chave... Esteja por aqui... Não dá para abrir isto... E não se você está assistindo a esta gameplay... E está com um pouquinho de medo desta música... E daquele rapaz que está ali no fundo... Não tenha medo de nada... Pois apenas isto está aqui... Esta música... Para me trontar as pessoas que estão aqui... Hahaha... Eu não quero... Ai meu Deus do céu... Que droga... Vamos chegar perto deste desgraçado... Oi moço... Tudo bem? Vamos conversar um pouquinho... Como está... Que não... O que eu tenho que fazer aqui... Eu não sei muito bem... Temos que procurar alguma chave... Mentira... É para passar aqui... Esta música está me trontando... Na verdade ninguém... Porque música... Não a me tronta... Padre... Que medo... Porque eu sou o Filho de Deus Santo... Torime, e te animo até o mar, Torime! Vamos rápido! Opa! Saiu um pequeno nortico de minha garganta! Aqui está meu... Vamos ver se está junto contigo amigo! Obrigado! Obrigado senhor Dio por estar aqui! Você está vendo mensagens formados nessa televisão dos aí de perto! Não gosto muito! Aqui você está vendo? Eu quis voltar aqui porque eu estava pensando o que significava isto! Aqui temos os iluminatis! Tudo agora os iluminatis! Tudo quanto é lugar aqui agora tem iluminatis presente nesta sala! E eu vou sair daqui agora! E o que eu tinha visto? Ai droga! Olá moço! Tudo bem contigo? Mais ou menos! A saída! A saída provavelmente vai estar fechada! Agora tudo fechado! Isto está me gruntando na verdade! Está deixando um pouco de raiva! De ódio e de rancor no coração do padre! Que medo! É o filho de Dio Santo e deste carinha que está sem dedo! Olha só! E de cá também! Presta atenção! De cá ele não põe a mão porque ele está sem dedo! Ele está segurando a câmera! Por que tudo tem que... Por que tudo tem que... Por que tudo tem que... Me dê que é susto! Você... Na verdade não deu susto em nada! Eu preciso de pilha! Você está vendo que estou com problema de pilha? Mas sei que tem uma moita deitada ali! Hehehehe! Por que todo mundo está joelhado, rezando? Pelado! Sem calça! Tem alguma coisa aí debaixo! Maldito! Dá licença! Não é nada! É apenas uma laticula de coca! Ali eu já vim! Agora tem que entrar cá! Eita maldita desgraça! Provavelmente devo ter que sair daqui! Olha só que maldito! Mas eu vou entrar em tudo! Para ver se acho alguma coisa! Antes de entrar naquela sala! Já temos pessoas rezando aqui! E aqui não se encontra nada! Esta música está me dando arrepios de ódio! Aqui temos uma pilha! Preciso de pilha! Pilha! Adoro pilhas! Vamos seguindo aqui! Ah! E provavelmente tenho que passar por aquela janela! Maldito seja a janela! Eu tenho medo de altura, droga! Ah! É aqui! Não é na próxima! É nesta! E para qual é o lado que tenho que ir? Eu acho que deve ser aquele cara rezando lá! Ali está a nossa montanha! Parece que se eu quisesse sair do orfanato eu estava livre agora! Da licença! Com licença! Com licença, por favor! Estou chegando aqui! Da licença! Meu moço! Obrigado! Adios! Hehehehe! Good Hates! Sickness! Eu não sei o que é isto! Que maldito seja isto! Ai meu Deus do céu! Aqui temos uma casa! Eu vou ali! Eu não sei o que é aquilo! Mas eu vou ali! Aqui é a chave! Nós vamos encontrar o Wall Rider! Que coisa maldito! Eu não consigo ir lá, né? E eu também não quero ir! Fudeu! Hehehehe! Eu estou fechando! Dá licença! Que não me prenda aqui dentro, desgraçado! E juntos estaríamos liberados! Você não está mais em nenhum perigo! Eu fixo o alcanço! E eu não sei o que é isso! É mentira! Nós todos estaríamos liberados! Que coisa é teu elevador? Adeus, Wall Rider! Desculpe, amigo! Não queria estar acontecendo isso! O elevador vai te levar para a saída principal! Mas aonde? Aonde? Por onde tenho que ir? Muito obrigado, meu moço! Desculpe! Dá licença É por aqui Eu não sei, vou passar por aqui Eu não sei onde vai dar isso Estou com medo de jogar Mentira, não tenho medo de nada Sou padre, que medo, filho de Dio Não posso cantar a música duas vezes Senão dá flag E agora? Onde tem gente? Ai, eu sou paparões E agora? Ai, sou paparões está vindo Ai, agora foi ontem, saída Dá licença Tem duas portas Me pega, me pega, desgrave Ai, fui para onde é que eu? Dá licença Ai, vamos correndo Ali, estou a saída De onde é que eu tenho que ir? É por aqui Dá licença Está tudo fechado Onde é que eu tenho que ir? É aqui Sobe Sobe Ai, vai pegar eu Ai Eu lembro daqui Eu vim daqui, não vim? Eu achaguei sim Dá licença Dá licença Consegui Consegui Não tenho medo De você Sou paparões Miserável O que será que acontecerá no próximo episódio de Padre Quimelo em Outlast? Você não pode perder na quarta-feira que vem Neste mesmo canal Neste mesmo Pode descer mais não Neste mesmo horário Aquele abraço para vocês que estão aqui Não se esqueçam de acessar o site O site do nosso amigo O Voto Games Do nosso amigo André O André E a coisa que está vendendo o Playstation E está fazendo promoção É sexta-feira Sexta-feira terá um vídeo de uma promoção Que ele fazerá Ou que ele fará Em seu site Aquele abraço para vocês E até a quarta-feira que vem E não se esqueçam O medo não é que existe Porque está no algodão peluciado Fui E até mais E até a quarta-feira